Olá pessoal, boa noite. Estou aqui hoje para falar dessa lanterna aqui. É uma lanterna para usar na cabeça, para você andar de bicicleta, fazer um passeio e noturno, num acampamento, numa gruta, é interessante, tem aquele aparato, estou sem ele aqui agora, aquelas alças, então é um amigo meu, essa aqui ele falou assim, ela não está funcionando. E eu não tenho carregador para ela, né, ele estava com duas, uma estava funcionando, né, aí ele me passou essa aqui, porque eu falei para ele que eu até me deu, aí eu, foi ser capaz de eu ter um carregador, né, para ela, que encaixa nela, né, tem aqui, ó, com plugue, é Toshiba, né, adaptador, é, saída DC, 9 volts, 100 miliampéres, e ele realmente encaixa aqui, ó, certo? Mas eu, eu antes vi que aqui, é, tá escrito 4,2 volts, né, ou é 42 volts, né, mas não, mas eu testei, aí, é, ou 42, né, parece um 42 aqui, ó, mas acho que é 4,2 mesmo. Só que como esse aqui, eu vi que é 9, e ali é 4,2, isso aqui é o dobro, é o dobro de voltagem. Aí, aconteceu o seguinte, o amigo meu, ele então, hoje, é ontem, ele não tinha também o carregador da última outra, estava funcionando, estava acendendo. Aí, ele pegou, foi testar com um carregador de notebook, né, aquele compridinho assim, deixou uma meia hora lá, e, ó, aí, ó, tá vendo? Aqui, ó, ela explodiu, as peças dela, explodiu tudo aqui, ó, né, ele teve uma sorte, né, de não ter machucado, ele colocou ela lá, e foi mexer com outra coisa, e estava perto até, quando, de repente, explodiu ela aqui, ó. Aí, eu tenho uma fonte, ali, que ela é regulável, aí eu trouxe, pra fazer um teste, né, se o LED ainda está funcionando, aí eu vou ligar aqui, ó, aí, ó, tá vendo? Está funcionando, ó, né, ligado, ali na fonte, que eu testei aqui com um multímetro, tá, tá na faixa de 4,5 mesmo, 4,2 volts, né. Agora, aqui, ó, eu tenho um multímetro aqui, e vou, é, testar esse adaptador aqui, ó, né, que eu tenho de 9, saída 9 volts 100 miliampéries. Aí, eu vou ligar o multímetro, em DCV, é, pouquinho 200 volts, né, e vou testar ele aqui, ó, com a ponta vermelha aqui dentro, ó, e a ponta preta aqui fora. Agora, ó, lá, tá apresentando 14,3 volts, lá, informa, aqui, informa, é, 9 volts, né, ó, lá, 14,3, ele já é antigo também, né, agora, eu tenho um outro, um outro aqui, que é, também, aqui, ó, que também, ele é mais gordinho, aí encaixa também aqui, ó. Está vendo? Encaixou aqui. Mas eu li aqui, ó, saída output 11,6 volts, 210 miliampéries. E aí, eu vou ligar aqui, vou ligar na outra, na outra estomada, aqui embaixo. E vou testar com o multímetro aqui, né, pessoal. Positivo. E o... E o negativo. Olha lá, ó, 17. 17, 17 volts. Olha lá, 17,23 volts. Olha lá, 17,23 volts. 17,3 volts então pessoal é realmente muito perigoso né até falar com ela se for lá na loja leva a lanterna para poder lá eles olharem a voltagem aqui a dele estava sem essa tampinha eu falei com ele que era 4,2 estava marcando mas na dele nessa dele não estava aqui ó a a tampinha aqui ó aqui o conector está aqui também eu vou ligar outra vez aqui ó ela está funcionando estourou tudo aí ó estourou a bateria agora que o mau contato aqui na minha fonte aqui né nessa ligação que eu fiz aqui ela parou de funcionar né mas está funcionando aí ó voltou a funcionar tá vendo era ali o interruptor então pessoal muito perigoso viu aqui ó esse celular tem também aqui ó já está velhinho também né já está apagado aqui ó mas eu sei que é dele né acompanha o celular o nokia antigo então eu vou conectar carregando tá vendo mostra que está carregando esse esse adaptador carregador dele agora se você pegar aí um aparelho encontrar um aparelho pegar qualquer carregador de notebook ou outra coisa muito perigoso entendeu então é bom primeiro consultar né vai uma loja de eletrônica né para pessoa testar ver ver a sua a sua tensão né de saída de de entrada então ok e e e